Não era óbvio para ninguém, um ano atrás, que o Lula e o Alckmin pudessem estar na mesma chapa. Mas, fala, bom, mas é adeus Lênin? Bom, aconteceu, entre uma coisa e outra, aconteceu o Bolsonaro. Se não tivesse acontecido o Bolsonaro, talvez nós tivéssemos naquela boa alternância de poder, PT e PSDB, que estava precisando dar uma chacoalhada mesmo, mas não é essa que foi dada, de um extremista completamente desqualificado assumir a presidência da República e colocar o país em risco. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, aconteceu o Bolsonaro no meio do caminho. Tem um Bolsonaro no meio do caminho. Então, é absolutamente imprescindível que as pessoas que tenham vivido o processo de redemocratização, atentem para isso. Então, o que eu estou dizendo é o Bolsonaro no meio do caminho.